Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e você já sabe, o Fala Carlão, eu tô até rouco de dizer, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E olha só, o Fala Carlão de hoje, vou conversar aqui com o Rogério Vargas, que é diretor executivo comercial aqui na Ouro Fino Agrociência. Tô aqui em Ribeirão Preto, né, gente? A sede, a cidade que é a capital do agronegócio brasileiro. Ô, Rogério, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Imagina, Carlão, eu que agradeço, obrigado por ter vindo aqui à nossa casa. Eu falo obrigado pela presença, obrigado pelo convite, né, porque quem tá aqui sou eu hoje aqui, aliás, a Ouro Fino Agrociência é uma casa que sempre me acolhe muito bem, mas você sabia que é a primeira vez que eu tô vindo aqui neste novo endereço, neste novo prédio aqui, porque eu já fui num outro prédio, que tinha perto de um outro shopping. Aqui em Ribeirão Preto é tudo dentro de shopping, é um negócio bacana. Escuta, feliz demais de estar aqui, eu queria saber o seguinte, eu já te apresentei como diretor, executivo, comercial, aqui o serviço é o que não deve fartar pra você. Mas antes da gente falar disso, eu falo que tem um bordão no meu programa que diz assim, que ninguém nasce diretor de nada. E eu queria saber de você um pouquinho da sua história, mas uma história mesmo lá de trás, queria saber da educação que seus pais te deram, como é que, aonde você nasceu, me conta um pouquinho aí. Bem, Carlão, na verdade a minha origem também é origem rural, eu nasci em Unaí, Minas, e meus pais sempre foram pequenos agricultores, então eu sempre tive nessa vida aí, e isso me motivou realmente a me ingressar na agronomia e na área que nós estamos hoje. Eu imagino que seus pais devem ter muito orgulho de você, porque ingressar num curso de agronomia, ainda mais você estudou na Universidade Federal de Goiânia, você é estudioso, hein, rapaz? Olha, tentava, Carlão, tentava. Mas na verdade é isso aí mesmo, então eu acho que meu pai tem uma... Meu pai é falecido, mas até então... Está por aí iluminando o seu caminho. Com certeza, e contente aí pela trajetória que a gente está seguindo, então era uma situação muito grande que ele tinha, ele tinha, quando a gente ingressou na faculdade, ele fez todo o empenho, entendeu? Suportou em tudo, para que a gente realmente seguisse essa carreira, que o deixava muito feliz. Maravilha, escuta, minha mãe sempre falava para a gente também, minha mãe já foi também, e ela falava sempre assim, meus filhos vão ter que estudar, pelo menos até, ela falava assim, até os 18 anos, ela dizia isso, me lembro desse discurso dela muito presente. Esse valor, você é filho único, como é que você tem outros irmãos? Quantos anos tem sua mãe? Me fala. Não, tenho sim, minha mãe tem 77 anos, é viva ainda, graças a Deus. Ah, que bom. E é a pessoa que realmente unifica toda a família, acho que é toda, eu tenho mais irmãos, tenho mais cinco irmãos. Uau, grande família. Grande família, família de mineiro, família grande. Então, a família é muito unida, então, assim, todos muito voltados aí para a mãe, cuidando muito bem da mãe, que ficou, ficou, ficou muito jovem. Sim. E ela realmente deu uma vida aí para conseguir formar os filhos, e dar uma boa educação, e com certeza, deixar, com certeza, o seu companheiro mais feliz ainda. Com certeza. E ela deve ter muito orgulho dos filhos, né? Bastante, bastante, bastante. Como é que ela chama? Julieta. Dona Julieta, olha aqui, o seu filhão está aqui, não fala, Carlão. Exato. Então, é uma tônica isso, estudar sempre foi uma obsessão, de certa forma, na sua família. Sim, na verdade, a gente sempre teve essa orientação, então, por isso que eu digo, houve sempre um esforço muito grande, porque sempre nós somos uma família humilde, então, houve um esforço muito grande dos pais, para que desse essa herança, deixasse essa herança, que é o conhecimento. essa é a grande herança. Com certeza, com certeza, isso aí, acho que não tem herança melhor do que isso. Pois cada um corre, atrás da sua profissão, dos seus objetivos, tal, mas essa base aí, realmente, ela foi muito bem trabalhada, e muito bem empenhada pelos pais, na medida do possível, daquela época, então, você sabe que é fácil, uma família humilde, e conseguir encaminhar as pessoas nos estudos. Pois é. Rogério, você nunca teve dúvida sobre qual profissão, você ia seguir? Como é que você chegou na agronomia? Foi uma coisa natural de alguém que estava ali, que cresceu nesse ambiente? Ou você chegou a ter dúvida? Não, não, não tive. Na verdade, como a gente estava no meio, já de pequeno, sitiante e tal, então, você tinha o interesse, e é a profissão mais conectada com o negócio, naquele momento, então, eu coloquei isso em mente, e falei, é por aqui. E vamos seguir. Show de bola. E graças a Deus deu certo. E vem cá, estudou a faculdade lá em 92, ao dia que você estava terminando, você chega, como é que é? Como é que você, eu sempre gosto de saber, o dia seguinte da faculdade, você se viu desempregado um dia, ou você já estava fazendo estágio? Como é que foi essa fase aí, de sair da faculdade e entrar para o mercado de trabalho? Na verdade, eu sempre quis, na verdade, entrar nas empresas. Entendi. Eu achava, eu tinha um colega, na verdade, na época, que ele tinha um amigo que trabalhava na Reste, veterinária, e falava o seguinte, olha, é um trabalho legal, as pessoas viajam e tal, faz demonstração de produto, eu falava, poxa, eu quero ser isso aí, quero entrar nessas empresas. e aí, naquela época, a FMC fez um processo de trainee, ainda no último ano de faculdade. Então, eu me apliquei para aquele processo, e fui aprovado, e comecei a fazer um trabalho pela FMC, de tratamento de sementes, na época. E acabei me aproximando bastante, desse mercado corporativo, a partir daquele momento, então, assim, terminei, e já comecei já a prospectar algumas empresas. Então, terminei assim, tive a colação de grau, eu acabei entrando em outras empresas, já nas empresas, entrei na, depois me ingressei nas empresas, que compõem a, a Singenta, que é a Zênica, comecei com uma RTV, e fui assumindo várias posições, fiquei por lá 20 anos, e realmente foi uma grande trajetória. Uma grande escola, grande escola, com grandes amigos, que eu deixei por lá, os tenho até hoje. E na Orofina, eu trabalhei, passei por um período na Ihara também, e estou na Orofina há sete anos. Pois é, e como é que essa turma aqui da Orofina, que não dá cuidado nenhum, como é que a turma descobriu, sei lá, como é que foi? Então, na verdade, eu soube por um amigo na época. Como é que o Norival te achou? Você deve conhecer, fiquei sabendo dessa posição aqui, pelo Roberto Mota, que é meu amigo lá. Grande, Roberto. O Paturi, não é isso? O Paturi, exatamente. Meu amigo Paturi. Fiquei sabendo por ele, e aí eu acabei me ingressando na Orofina. Estou aqui nessa construção, contribuindo aqui junto com vários colegas, na construção dessa grande empresa. Espetacular. Aliás, a Orofina, fazendo um parênteses aqui, eu falei do Norival, Jardel, essa turma é uma turma que, eu sempre digo que todo agricultor, todo pecuarista brasileiro merece um busto. Mas tem uma turma de empresários, de empreendedores do agronegócio, que também merece, e para citar só esses dois exemplos, porque eu estou na casa deles, o Norival e o Jardel são dois deles. Com certeza. É uma contribuição violentíssima. pessoa que fomenta, desenvolve e que patrocina a evolução desse mercado também. Pois é, e que acredita no Brasil, acredita no potencial, ou seja, que investe no Brasil feito o que eles investiram e o que eles construíram. Com certeza, com certeza. E você pega aqui, e nós estamos com um propósito muito nobre aqui, na química, fazer um propósito realmente de reimaginar a agricultura brasileira. Pois é, e vocês estão fazendo direitinho isso. O que nós estamos fazendo, na verdade, é um trabalho intenso. É um trabalho, cada dia, cada dia realmente se policiando e cada dia se convergindo mais para esse propósito e realmente entregar aquilo que se propõe. Você sabe que é a razão de existir de uma companhia, é seu propósito. E a gente acredita muito nele. E quando você acredita, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Entendeu? Então, um processo muito grande isso aí, de aculturamento e tal, e botando todo mundo na mesma fase. na mesma página, tendo essa convergência. E o mais importante de tudo é isso. E você, quando você tem essa convergência natural de todas as, do corpo, de toda a companhia. E aí você consegue, cada dia, entregar aquilo que se propõe. Você sabe que eu, há uns três anos atrás, um pouco antes da pandemia, a última, vamos dizer assim, a gente chamou de Public Days. A gente juntou todo o time, do nosso time lá, do Grupo Public, e para fazer uma, o que seria uma espécie de convenção. e nós chegamos na segunda-feira em Guatapará, e ficamos dois dias hospedados lá, até quarta-feira, na fazenda, na estação experimental da Orofino lá, porque a gente aprende, é vendo de perto, quem sabe fazer, não é, rapaz? Com certeza. E lá você viu o quanto que realmente a companhia está investindo na pesquisa, não é? Pois é, a gente vê isso exatamente, uma companhia que investe em, investe na aplicação da ciência. Exatamente. Escuta, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, você, eu já falei da área comercial, a área comercial também é outra admiração que eu tenho pela Orofino, porque a Orofino, você sabe que a gente viaja por aí, e a gente sabe que o time da Orofino, comercialmente falando, é, o time é da prateleira, a turma é boa de serviço, a turma entrega, entrega o número, entrega o resultado, você sabe disso, não é, rapaz? É isso, Carlão, a luta é constante para isso. É, né? Constante, a busca por uma equipe de alta performance é constante, ano a ano, e cada vez mais integrando competências, realmente, que vai fazer com que a gente consiga entregar o propósito da companhia. Pois é. A venda passa a ser uma consequência, Sim, a venda é uma consequência do seu bom atendimento, do seu bom relacionamento com os clientes, e aí eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho aqui, você que entrou, me fala um pouquinho como é que está, como é que é a jornada de vocês, quantas unidades de negócios vocês têm, quantos caboclo que todo dia você tem que falar, como é que é o seu dia a dia? Olha, a gente tem uma equipe em expansão, que é uma empresa que cresce, obviamente você precisa também de pessoas para estar acessando cada vez mais o mercado, até porque nós estamos fazendo uma mudança de jornada, uma mudança de mentalidade, nós estamos saindo de uma empresa de atendimento de demanda para uma empresa de geração de demanda com foco em especialidades, porque o nosso portfólio ele evolui a cada dia, e especialidades você precisa de estar lá no cliente desenvolvendo o produto, gerando demanda sobre ele, mostrando realmente o que ele se propõe a entregar. Então com isso, a gente vem aumentando a nossa equipe, Ana, Ana, nós temos hoje dentro da área comercial, nós temos cinco BUs, que são diretores de BUs, nós temos uma que atende o mercado de cana, nós temos uma BUs, uma BUs Centro-Leste, uma BUs Cerrado, e uma BUs que atende alguns grandes clientes que se chama BUs Lucre. Entendi. Abaixo dessa estrutura nós temos os direitos regionais, e abaixo nós temos os nossos RTVs. Nós temos aí um corpo da área comercial total em torno de 140 pessoas. Agora vem cá, vocês, a gente sabe que teve um investimento lá para trás, eu falo assim, o Norival achou uns sócios japoneses lá, e esses sócios contribuem efetivamente com o negócio, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, porque o que quer dizer a reimaginar a agricultura brasileira? O que isso, na prática, significa para o nosso produtor rural? E como esses sócios que produzem, desenvolvem moléculas, esse tipo de coisa, como é que contribui com toda essa jornada de vocês? Nós tivemos recentemente, há quatro anos atrás, a entrada dos japoneses, a Mitsui e a ISK, são dois grandes conglomerados japoneses. A ISK é uma produtora básica de moléculas, ela vem para cá justamente para poder trazer, para nos colocar nesse patamar, nesse segmento de mercado, que é o que a gente está investindo hoje. E hoje já temos realmente moléculas já patenteadas, já que veio dessa parceria. Então, isso aí nos coloca, dá mais robustez para a companhia, a entrada desses sócios, e a gente expande cada vez mais como companhia, e seguindo muito forte o nosso posicionamento estratégico como companhia. Quando você perguntou do propósito, o nosso propósito é simples. Quando a gente fala de reimaginar a agricultura brasileira, nós estamos falando realmente de fazer o quê? Estamos falando de tropicalizar as nossas formulações para a realidade que a gente está inserido. Porque aqui, as condições aqui são diferentes das condições lá fora, da hemisféria norte. Então, aqui os produtos são muito mais expostos, são muito mais testados. Então, todo o know-how que a companhia tem em formulação, em tecnologia, nós estamos trabalhando tudo isso, integrando tudo isso para que a gente consiga disponibilizar para o agricultor brasileiro um produto que performa na sua plenitude na situação nossa, onde nós temos alto nível de insolação, nós temos duas, três safras por ano, nós temos plantio direto, nós temos muita palhada de cana, ou seja, você tem que aplicar um produto ali e ele tem que realmente ficar ali estável, não fotodegradar, ou seja, então a gente tem várias coisas, vários atributos que nós conseguimos colocar, integrar nas nossas tecnologias, nas nossas formulações, para que esse produto realmente entregue mais, que esteja realmente adaptado, customizado para a nossa realidade. Então, isso é a tradução do propósito. Espetacular. Bom, gente, você já viu, você viu que passou rapidinho, nosso programa já acabou, não tem mais tempo para nada e nós já falamos, você acredita que nós já falamos mais de 15 minutos aqui, eu recebi aqui o Rogério Vargas, que é diretor executivo comercial da Ouro Fino Agrociência, que está reimaginando e revolucionando a agricultura brasileira. Querido, você viu, passou rapidinho, obrigado pela sua presença aqui. Imagina, Carlão, eu que te agradeço, não tinha participado ainda, para mim é uma honra muito grande, fico muito contente da sua vinda aqui, do convite de você vir aqui, do bate-papo, e é sempre bom ser tratado com você, que a gente está na prateleira de cima, Pois é, aqui é só na prateleira de cima, deixa eu fazer um pedido para vocês aí, se vocês ainda não se inscreveram aqui no nosso canal, que tal fazer isso agora? Se inscreve no canal aí, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário, e principalmente, vai fazer igual o Rogério e a turma dele aqui da Ouro Fino, você vai espalhar esse vídeo aí para toda a sua galera, você vai fazer isso, não vai, Rogério? Com certeza, Carlão, com certeza, pode contar. Maravilha! E para você que está na audiência nacional e internacional aqui do nosso canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço, e a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui!